Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o PURAN-T4. O PURAN é um medicamento que tem na sua composição a levotiroxina sódica, que é um hormônio normalmente produzido pelo organismo através da glândula tireoide, uma glândula com formato semelhante ao de uma pequena borboleta situada na região do pescoço. O PURAN-T4 é indicado para repor hormônios em casos de hipotireoidismo ou de supressão do hormônio TSH, que é um hormônio estimulante da tireoide, ou seja, é utilizado quando o organismo não consegue suprir adequadamente a produção de hormônio ou quando, por algum motivo, seja necessário suprimir a atividade da glândula, geralmente para a prevenção de bóceos, nódulos ou carcinomas. Em geral, as reações adversas da levotiroxina estão associadas a uma dosagem excessiva e correspondem aos sintomas de hipertireoidismo. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com PURAN são palpitações, insônia, nervosismo e dor de cabeça. A levotiroxina deve ser usada com extremo cuidado em pacientes com distúrbios cardiovasculares, incluindo angina, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio e pressão alta. Se necessário, devem ser utilizados doses iniciais menores, aumentos pequenos de dose e intervalos maiores entre os aumentos de dose. A terapia deve ser introduzida muito gradualmente em pacientes idosos e naqueles com hipotireoidismo de longa data, a fim de evitar qualquer aumento repentino das necessidades metabólicas. Hormônios da tireoide não devem ser utilizados para redução de peso. Em pacientes com produção dos hormônios tireoideanos em níveis normais, as dosagens normais não são eficazes para perda de peso. Dosagens maiores podem produzir manifestações graves ou até mesmo que implicam em risco de vida, especialmente se administradas com outros cuidados específicos para redução de peso. A levotiroxina atravessa barreira placentária em quantidade limitada, mas seu uso na prática médica não mostrou efeitos adversos ao feto. A manutenção dos níveis dos hormônios da tireoide dentro da faixa normal é vital para as mulheres grávidas e asseguram a saúde do feto. Assim, o tratamento com a levotiroxina não precisa ser modificado durante a gravidez. Entretanto, informe ao médico se houver suspeita de gravidez durante ou após o uso da medicação. Informe também ao médico caso esteja amamentando. Uma mínima quantidade de levotiroxina é escritada pelo leite materno e a lactação normalmente não necessita ser descontinuada durante o tratamento. Legenda por Sônia Ruberti